Fala tiradores, tudo bem com vocês? Vamos fazer mais um vídeo aqui e hoje a gente tá com algumas novidades aqui, né? A gente colocou definitivamente o cano LW nessa Urku 3 Long, vamos chamar ela assim, Urku 3 Long Rifle, ela tá nesse estilão aí, né? E o cano que estava nela, o M22, que se saiu muito bem nos testes, a gente herdou aqui pra Bullpup, né? Essa é uma Urku 3 no modelo Bullpup, veja que ela não tem o trilho superior aqui do bloco, né? Eu adquiri ela completa aí no kit, troquei o cilindro, agora a gente tá trocando aí o cano, colocando o cano LW 22, ela tá com a reguladora do Zeca aqui, só pra quem não tá acompanhando, né? Ela tá com a reguladora do Zeca, tá em 130 bar e eu vou colocar as características aí de cada um, ok? Vamos começar com uma Bullpup, ou melhor, vamos começar com o cano LW que já tá com o Scope Can, quero aproveitar o Scope Can aqui e fazer umas imagens também. Vamos fazer um agrupamento aí, a 60 metros aqui, a gente tá aí a exatamente 60 metros. Eu fixei aí uma, uns alvos em um palanque lá da cerca e a gente vai aproveitar pra fazer os agrupamentos aí, ver como é que se sai. Vamos nessa aí então. Vamos fazer um pouco diferente aí, tô na sombra pra não judiar tanto e a imagem do Scope Can aqui fica melhor. Tem algumas entradas de luz aqui ainda. Primeiro disparo, aproveitar que é o momento que parece que tá ok aqui e já vamos começar a fazer o grupo. Lembrando que pode ser que dê uma diferença aqui porque a reguladora tá... acabou de se disparar o primeiro tiro aqui, né? A reguladora da China Segundo disparo Terceiro disparo E fora também, agora foi pro outro lado, né? Vou fazer mais um aqui Bom pessoal, é isso aí Eu não sei porque que deu esses dois disparos aí pra direita, né? E dois pra esquerda Mas assim, dá de ver que o cano tá agrupando, né? Que ele tem uma constância Depois eu vou checar a velocidade e ver se a gente tá tendo alguma diferença de velocidade Também tem a questão do supressor, né? Eu não sei se esse supressor aí, ele... Ele é legal, né? Se ele acaba... A gente chegou num ponto agora Veja bem que o agrupamento, ele mudou muito, 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 muito Então a gente chegou num ponto assim que qualquer diferença vai fazer muita diferença, né? Então, é... Eu preciso ir afinando agora, né? São coisas que a gente precisa revisar aqui no nosso pitch E é... Inclusive o supressor, foi um dos pontos aí que eu levantei O gatilho eu já melhorei ele bastante, melhorei ele muito Eu fiz algumas alterações, diminuí a mola do martelo Pra descarregar um pouco da pressão que a trava do martelo suporta, né? É... Várias correções aquelas típicas aí, né? Nada de extraordinário E... Melhorou bastante o resultado Tem como melhorar, ok? Já rapidão aqui, que a câmera tá ligada lá Vamos pra Bupan, colocando o M22 Vamos ver o que que acontece aí também Vou transportar aqui o... O Spokkan Vai ser uma esporta boa, hein, né? Quem que aposta no M22, hein? Vamos fazer o teste aí Primeiro o disparo lá, vou desconsiderar A gente quer trazer aqui a... A verdade sobre os fatos, né? E perdi o nosso alvo Vamos lá Primeiro disparo Segundo disparo Opa, abrupando Terceiro disparo Opa, abrupando Quarto disparo Vou botar o alvo lá Novamente, viu? Bom pessoal, é isso aí Ela já chegou aí Em 130 bar, ok? Ela tá consumindo muito ar Talvez até um dos pontos Que ela não esteja agrupando bem E... Esse fluxo alto Talvez lá na ponta do cano Esteja desviando muito aí o projétil E como ela tá consumindo muito Eu já baixei em 130 bar Que é a regulagem da válvula Reguladora de pressão, ok? Então a partir de agora Ela não tá mais regulada Não adianta mais fazer disparo aí Então é isso aí pessoal Espero que tenham gostado A gente já sabe agora Mais ou menos aonde trabalhar Em cada carabina, né? Vamos continuar a nossa evolução aí Deixe seus comentários Seus comentários são muito importantes Pra que a gente direcione Nossas atuações, né? O pessoal aí também tem experiência Ajude-nos aí Deixa aquele like, gente É muito importante aí Deixa aquele like nos nossos vídeos Pra que o YouTube saiba aí Que vocês estão gostando do conteúdo, ok? Dá aquela força pra que a gente Continue evoluindo no nosso canal Se inscreve Um forte abraço E até o próximo vídeo